Olá meus amores, tudo bem com vocês? Não te assusta, calma Sim, eu vim com a pele limpíssima, assim como o Deusinho me mandou pro mundo Mas porque hoje a gente vai falar sobre preparação de pele, que eu prometi pra vocês no último vídeo Inclusive eu pedi a ajuda de vocês, né, como sempre eu peço e sempre tô me ajudando Sobre que tipo de preparação que vocês queriam Produtos nacionais, produtos importados, produtos mais mesclados, que é o que eu uso E teve muita gente que pediu com importados, então eu acho que eu vou acabar atrasando pro canal Mas hoje a gente vai falar sobre produtos nacionais e baratinhos, tá? Porque tem um produtinho aqui no meio que não é nacional, mas que ele é acessível, bem acessível Então por isso que eu trouxe E eu pensei em fazer comparação também, tá gente? Metade com produto nacional, metade com importado, mas não é essa a intenção A intenção é trazer o melhor dos dois, sabe? Que é o que eu realmente gosto, que eu realmente uso Então os produtinhos que vocês estão vendo aqui, são produtos que eu tô assim, sabe? Gostando, amando muito Minha pele, como vocês viram, não tem nadinha Mas ainda assim eu vou usar a água micelar da L'Oreal Então na verdade são dois produtinhos que não são nacionais Bastante fácil acesso, inclusive esse aqui, né? Tem farmácia aqui no sul pelo menos Então eu escolhi ele porque ele já limpa, já tonifica Ajuda a suavizar a pele, então começaremos por ele Por mais que a pele já esteja limpinha O tônico já ajuda a minimizar os poros A dar uma limpeza mais profunda Vamos aproximar E assim gente, o próximo passo é hidratar muito essa pele Por quê? Ultimamente, eu falo isso bastante em curso também A gente tem usado muitos produtos mais pesados, né? Bastante pó, bastante corretivo Porque é o que a gente gosta, a gente tem bastante cobertura Então, como a gente usa uma quantidade bem grande de pó Eu vou usar um hidratante facial Eu até trouxe dois aqui Duas opções que eu realmente uso, tá? Um deles é o Nivea Soft Esse aqui eu uso pra quem tem pele média, assim, sabe? Já peguei um pouquinho aqui, botar Que nem a minha, que é de pele média A pele mais oleosa E eu também uso o da latinha, da embalagem azulzinha Pra quem tem pele bem ressecada, tá? Quem já fez curso comigo sabe Então, vou aplicar ele agora por todo o meu rosto Principalmente nessa regiãozinha aqui, ó Da olheira Pra pele também Como a gente vai passar produtos mate aqui, né? Que é o que mais dura, tem mais fixação Não deixa aparecer oleosidade Então, pra tirar um pouco daquele efeito, sabe? Do mate E deixar a pele mais viçosa Aí, o outro produto que eu ia te falar É esse Miracle Oil Essential Que é da Thalita Barrichello Ele é um dupe, gente Deixa eu te mostrar aqui É a versão nacional do da MAC, sabe? Ele tem várias propriedades que são muito boas pra pele Inclusive, você pode usar ele de uso diário Que não tem problema Acho que eu até vou colocar um pouquinho aqui Só na minha olheirinha Até porque, gente, esse da MAC Vocês sabem que é impossível de encontrar Eu acho que eu revirei todas as MACs desse Brasil, meu amor Muito viajado E não tinha em lugar nenhum Então, da Thalita Barrichello vocês encontram lá na lojinha dela Até eu vou deixar o Instagram aqui Olha, ele não pesa no rosto Não deixa aquela pele assim Nossa, que oleosidade Meu Deus Sabe? Na medida Uma gotinha já é o suficiente Então fica aí também Uma outra dica pra vocês Deixa ele bem gostosinho Pele hidratada Vamos Só fazer aquela modiquinha da sobrancelha aqui, ó Prontinha Sobrancelhas feitas Não te assusta, tá? Porque como a pele não tá feita ainda Ela tem cílios puxos Ela fica assim, bem fria da calma mesmo, tá? Depois passa essa impressão Bom, gente Eu falei isso nos meus últimos vídeos Que eu tomo bem mais nessa vibe, assim De pele bastante coberta Porém com efeito mais natural Uma pele que mostre o vício Seja carregada, mas ao mesmo tempo não pareça tanto Tu me entende? Eu não tô mais gostando tanto daquele efeito tão mate Muito seco, sabe? Então até por isso que eu carreguei bastante na hidratação dessa pele Ali eu vou usar hoje essa base aqui que é da Candice Perenice Inclusive é lançamento É a base super mate A minha cor é a 05, tá? Uma outra base que eu amo muito É a True Matte da L'Oreal A do vidrinho, sabe? Porque assim, gente Tanto essa aqui quanto aquela São bases que, apesar de dar um efeito mate Elas não deixam aquela pele, assim, estuicada, sabe? Chegar pertinho pra vocês verem Ela dá uma cobertura na medida Vou botar mais um pouquinho aqui pra testa E eu gostei que a gente consegue construir camadas com ela também, sabe? Se você quiser uma camada mais levinha Você consegue fazer pro dia a dia Se pegar um pouquinho mais de produto Vim com a esponjinha Criar uma camadinha Mas a gente já consegue uma pele pra noite também É a terceira vez que eu pego base Mas toda vez eu pego de pouquinho em pouquinho Pra não ir fora, tá? Vou pegar um pouquinho dela agora com o pincel língua de gato Só vou dar o acabamento aqui no contorno da minha sobrancelha E como eu tava falando de construir camadas É o que eu vou fazer Tudo que eu tô usando hoje aqui é nacional Inclusive a esponjinha e os pincéis Essa esponjinha aqui é da Michelle Palma Que eu gosto muito E eu vou vim dar acabamento aqui com ela Eu acho que a pele fica bonita com o Kabuki Mas com a esponjinha é outra coisa, sabe? A minha esponjinha tá levemente umedecida Eu vou aproximar um pouquinho mais pra vocês verem, ó Baixar um pouquinho da luz Pra ver como, tanto quanto aquela da L'Oreal Essa base também deixa com efeito bonito a pele, tá vendo? Por mais que ela seja mate Você consegue enxergar o vício Apesar de que a gente colocou bastante hidratante embaixo também pra isso E a cobertura dela é de baixa pra média Se você construir duas camadinhas Talvez com uma terceira a gente até consiga uma alta Aquele rebocão Mas não é a minha intenção hoje, tá? Porque como eu falei pra vocês Estou reproduzindo exatamente como estou fazendo minhas preparações de pele hoje em dia Vamos pro corretivo Vou usar esse aqui que é o L2 da Ruby Rose Vou colocar ele aqui bem na raizinha do meu olho Trazer ele um pouquinho mais pra baixo Fazendo aquele Vzinho Eu peguei um corretivo mais claro que a minha pele Mas não tão claro assim E eu vou voltar com a esponjinha dando batidinhas Cuidando pra não arrastar esse corretivo Pra não tirar ele do lugar Então sem esfregar, tá, gente? É só uma batidinha mesmo, ó Leve também porque a gente tá perto do olho, né? Uma região muito sensível Senão o olho já começa a lacrimejar E o corretivo sim, gente Corretivo eu concordo que tem que ser um produto mais grossinho Um pouco mais pesadinho Porque é uma região mais escura mesmo, né? Não tem o que fazer Então a gente precisa de cobertura aqui Olha que bonito que ele fica também Cobertura da pele já está finalizada Vou fazer o contorno agora Eu vou usar esse aqui Que é um... Um, dois, três, quatro, cinco Que é um quintetinho De produtos de preparação de pele Da Louis Anse Esse aqui é o Play the Contour Contorno facial Louis Anse Deixa eu ver se tem cor aqui Eu vou usar esse tom médio aqui, ó Pra fazer o contorno Eu não tô usando também mais produtos tão escuros pra contorno Eu tô preferindo eles mais clarinhos Pra gente conseguir fazer um contraste Mas também não deixar aquela coisa muito marcada E no meu dia a dia mesmo As maquiagens que eu faço Não sendo assim pra um eventão Alguma coisa que eu queira que fique muito, muito tempo Ou pra ensaio, sabe? Que aparece bem Eu não faço contorno molhado Eu faço seco Que eu acho mais rápido Eu acho que fica com acabamento mais natural Dura também Então, a base da massa Dá pra dar aquela afinadinha Bem no topo aqui da testa Que é onde a minha entrada Se a tua entrada for na lateral Capricha mais na lateral O que sobrou no pincelzinho Eu vou arrastar aqui, ó Até encontrar com o primeiro contorno que eu fiz Mal e mal aqui no meu queixinho Que também é prominente E já vou usar pra afinar um pouquinho Do meu nariz aqui Eu deixo mais ou menos Dois dedinhos de distância Aqui dos meus lábios Assim, qualquer tamanho Formato de rosto Pra não errar, sabe? Esse pozinho aqui é o da Miss Tá, eu vou começar usando o 02 Beige 02 E depois eu vou usar o Beige 01 Na lógica era pra ser o 01 mais claro, né? Mas eu acredito que seja porque O 02 ele é mais beige E o 01 mais rosado E geralmente quando puxa mais pro rosto Ele é um pouco mais escuro Então eu vou começar com ele aqui, ó Dando uma carregadinha maior Na zona da correção Que é onde a gente tem duas camadas de produto, né? E também na zona aqui da iluminação Mas que na verdade é também A nossa zona da oleosidade, né? Que é testa, nariz e queixinho aqui também, ó E agora com o pincelzinho maior Eu vou no 01 E aplico por todo o rosto Mas agora a quantidade é bem menor de pó que eu peguei Já amenizando o contorno Deixando ele um pouco mais suave Pescozinho, não esquece E pra finalizar com essa parte aqui de selagem Eu vou vir com um pouquinho só do pozinho da Fund Só pra essa maquiagem ficar bem resistente mesmo Não ter perigo de sair minha oleosidade aqui nessa zona T Eu vou usar esse pó facial Eu amo esse pó da Fund, gente Amo ele Vocês viram que dessa vez eu não fiz aquela técnica baked, né? Mas eu não deixo de usar ele Porque ele deixa a pele com um efeito bem aveludado Dá mais fixação Pra gente não ter perigo de sair carimbando as pessoas Ó, ó que sequinho, ó Pra não ter perigo de você sair carimbando as pessoas na rua Dá um beijinho, dá um oi Pá, deixa a marca Eu amo esse pó Ele é fininho, ele não estoura no flash, na luz Dá pra todos os tons de pele claro É o translúcido, tá? De iluminador pra ficar aquela coisa assim Bem natural Eu vou usar essa paletinha aqui Da Ruby Rose Que é o Pocket Kit Highlight Shine Brighter Highlight Palette Vou usar esse tonzinho aqui, ó Se você usa só ele Ele fica com uma iluminação muito natural Tipo um visto, sabe? Olha que bonito que ele é Eu gosto muito dessa paletinha Eu dei uma carregadinha a mais Porque eu gosto de iluminação, né gente? Eu acho que fica natural Se você colocar menos do que eu coloquei Dá pro dia a dia Pode também usar ela como potencializador Colocar esse aqui e depois vir com o iluminador por cima Que a gente adora Que inclusive vai ser o que eu vou fazer depois Vou colocar um pouquinho Do surra de lacre Mas só aqui na massazinha Pra dar aquele estourinho Que eu acho muito bonito em foto, sabe? Já vamos colocar agora Ó, eu vou vir com o surra de lacre só aqui, ó Olha isso, Brasil Vou aproveitar o restinho que sobrou No meu pincel Eu já dei essa diquinha outras vezes, tá? Mas caso tu não tenha visto Eu uso um pouquinho do iluminador, gente Onde eu tenho linha de expressão Mas assim, bem pouquinho O restinho, quase nada Que tem no meu pincel Deixa eu dar um zoom Eu tenho uma linha que atravessa A minha testa aqui de fora a fora Então se eu colocar mal e mal Um pouquinho do iluminador, ó Quando você for tirar uma foto Quando tiver em luz A luz vai bater aqui E vai refletir essa luzinha de novo Como se fosse um visto da pele E isso dá uma disfarçada na linha A mesma coisa a gente pode fazer, ó Nessa região aqui também do olho Mas olha Não é pra iluminar e ficar que nem a maçã É muito pouquinho É só um truquezinho pra disfarçar E quando você tirar a foto Ficar parecendo pelezinha de bebê Sabe, bundinho de bebê Sem nada, bem lisinha Inclusive, eu já recebi muitas vezes Comentários de gente dizendo Que, nossa, galera Vamos parar aí de estar mexendo Nesse Photoshop, gente Eu não uso Dur da minha vez E agora, gente E aí Vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí E aí Olha, um pouquinho disso, me nota aí Vou lá no Instagram deles pedir pra eles me notarem Vou pegar um pouquinho dele e vou colocar agora aqui, ó Só na massazinha Entre o iluminador e o contorno, olha Eu procuro usar blushes mais iluminadores mesmo Porque eles se misturam melhor com o iluminador que a gente colocou embaixo E parece uma coisa só, sabe? E pra finalizar eu vou usar esse produtinho aqui que eu tô usando muito Vocês estão vendo em tudo que é vídeo junto comigo Ele é um produto que custa em torno de 30 e poucos reais, gente Na loja da NYX, que eu comprei em São Paulo, tá? Inclusive tem uma leitora bem lindíssima Que trabalha lá, já catei ela no Instagram Ela que me ajudou, eu comprei tanto esse aqui que deixa pele viciosa Quanto que deixa pele mate, que é pra quem tem a pele muito oleosa Por isso que eu falei que não é só nacional, tá? Nacional é baratinho, porque esse aqui é muito baratinho também Ele dá um efeito, ó Muito bonito pra pele, tá? Com ele a gente tira aquele efeito de pó, sabe? Muito carregado do rosto Como eu já falei milhões de vezes Eu tô ganhando essa pele mais viciosa Parecendo que eu nasci assim, sabe? Então é isso, meu amor O vídeo de hoje foi esse Espero muito que tu tenha gostado Eu trouxe hoje realmente os produtos que eu gosto muito Que eu uso muito Mais acessíveis, com um precinho menor De mais fácil acesso também Só colei um cílio postiço aqui bem rapidão E coloquei um batom pra gente finalizar esse vídeo bonitinhas Não esquece de deixar o teu like Se tu gostou, o teu joinha do amor aqui Te inscrever no canal se tu ainda não é inscrito É uma inscrita, tá bom? Se tu quiser que eu traga também preparação de pele com produtos importados Com valor assim um pouquinho mais agregado Eu sei que tem muita gente que me segue aqui Que é maquiadora e maquiadora Quer saber de produto importado Pra quando tiver um dinheirinho Poder investir Investir no produto certo também Num produto bom, né? De qualidade bacana Porque tem muito produto importado aí Que não é tudo isso Não é essas coisas não Comenta aqui que eu trago pra vocês, tá bom? Antes de ir embora Quero só te perguntar Se tu é do Rio de Janeiro, meu amor E se tu for Quero te avisar Se tem de maio eu vou estar aí com o curso PRO Nosso curso profissional de maquiagem Vai ser o nosso curso em turma Vai estar muito legal Vou falar sobre teoria de cor Camuflagem Preparação de pele Vamos ter duas técnicas Vou mostrar como que eu uso as cores De forma que elas fiquem harmônicas Como que você pode jogar aí Se for maquiar Ou se você mesmo for pra uma festa Tô com um vestido azul O que que eu posso colocar nos olhos No lábio Sabe? Eu coloquei uma sombra mais colorida O que que eu boto no lábio Poder sair um pouquinho da zona de conforto Sair só do marrom e do nude Poder usar nas cores Então eu vou te mostrar isso E teremos quatro técnicas de olhos, tá? Quatro técnicas diferentes de olhos Tem cut crease Tem super delineado Tem aquele olho Bem pá com muito glitter pra festa Tem olho preto Tem de um tudo, tá? Meu amor Eu vou deixar aqui abaixo No box de informações O link do site Que tu pode clicar lá E ver todo o cronograma do curso Valores, tudo certinho E aí entra em contato com a gente Pra tu te inscrever Se tu for do Rio de Janeiro Ou de arredores, tá bom? Meu amor Te espero lá Então é isso, minha lindeza Me segue no Instagram E no meu Facebook também, tá bom? Um beijo enorme pra vocês Tchau e até o próximo vídeo